Começou 2024 e você ainda não fala inglês? Por favor, né gente? Utilizando o cupom REDCAST, você tem 10% de desconto na plataforma Popcorn English Online. O link tá aqui na descrição e você não vai ter inglês com verbo to be ou inglês com gramática, não. São 18 cursos totalmente interativos, onde você vai melhorar o seu inglês desde o básico até o avançado. Se você já fala inglês, a plataforma é feita para você. Se você não fala nada de inglês, a plataforma também é feita para você. Você só não muda de vida se não quiser. O link está aqui na descrição, vejo todos vocês lá na Popcorn. E tem algumas coisas que eu anotei aqui que eu queria saber com relação também a exame de DNA. Eu vejo que você comenta bastante no Insta. O que você acha sobre exame de DNA? Eu acho imprescindível. Se você não tá numa relação, assim, estável, num casamento, por exemplo, onde você confia na pessoa, antes de registrar o filho, tem que fazer um DNA. Imprescindível. Hoje é imprescindível. Porque depois que registrou, pra tirar, depois da certidão de nascimento, e pra te livrar daqueles deveres ali da responsabilidade paterna, de pagar pensão e tudo mais, e aí entra a questão da socioafetividade também, porque depois que tu já gerou um vínculo com aquela criança ali, tu não te livra mais. Depois que você botou o nome na RG, já era. É, mesmo que venha um exame de DNA tardio lá, que vai constatar que não é o pai, mas se você gerou vínculo com aquela criança, não vai deixar de ser o pai. Sim, às vezes acumula os dois, inclusive, né? O pai biológico e o socioafetivo. Eu tinha visto uma pesquisa de que um a cada 25 casos de nascimento, um é sobre fraude de paternidade. Tipo, a pessoa tá assumindo um filho que não é dela. No caso, o homem. Tudo isso? Tudo isso. Um a cada 25. E aí, eu acho que é mais até. Eu acho que essa pesquisa é diferente. Na verdade, é com relação a quem faz o teste, na verdade. Parece que um a cada 25. Eu acho que é isso. Das pessoas que foram fazer o exame, um a cada 25. Ah, então tá pior do que eu pensava você tá nesse número aí. É. Eu acho pouco ainda. A cada 25 nascidos, um não é filho do próprio pai. Não, de quem vai lá e faz o exame. Tá, então quem não faz o exame pode tá também, aumentar esse número. É, pode ser. Aí, realmente é isso. É de quem faz lá o exame, um a cada 25. É isso mesmo. E aí, eu acho que é isso.